Música Alô pessoal, muito boa noite, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem senhoras e senhores O programa desta noite, tá frio hein, tá frio, tem esfriado bem, de madrugada principalmente O programa desta noite leva um número impressionante, vai aparecer aqui na tela, 2.781 Mas é programa que não acaba mais, tanto é que nós comemoramos em abril agora PP, que nem dizem os contabilistas, né Que é próximo ao passado, é brincadeira, nós comemoramos 13 anos no ar Graças ao apoio, graças a audiência dos nossos queridos amigos telespectadores Que participam de qualquer forma do nosso programa Você pode assistir pelo Facebook, é só você teclar facebook.tvmaisabc Você pode participar também, quer ver, deixa eu pensar Pelo www.talento.tvmaisabc.com.br Você pode participar também por contato arroba tvmaisabc.com.br Eu estou falando só para confirmar, ratificar, vocês estão lendo aí, assim como eu, as formas de participarem do programa E hoje nós vamos ter um programa especial, que nós vamos falar do Clube Aramaçã Uma tradição aqui na região, viu gente Não é só, porque geralmente a pessoa não mora mais em Santo André, mas mora em São Caetano, mora em São Bernardo Já morou em Santo André, ou já morou muitos anos aqui no passado, como é o meu caso E nós estamos recebendo com muito prazer, para o qual eu peço uma salva de palmas O presidente do Clube Atlético Aramaçã, o Sidney Matrone Palmas para o Sidney Matrone Boa noite, Sidney Boa noite, Dérgio Prazer muito grande em recebê-lo aqui Prazer é todo nosso Nosso cumprimento aqui aos telespectadores, especial aos aramaçianos E a você É aramaçianos que fala São esses que realmente vivem o clube e acredito que no dia a dia Com certeza, é a primeira vez que você ascende a presidência? É a primeira vez, nós estivemos já na presidência do Conselho Deliberativo Também em alguns outros cargos diretivos, mas na parte executiva que nós estamos presidindo É a primeira vez e que vai completar aí no dia 2 um mês de gestão Temos mais 4 pela frente A gente não pode deixar de contar o que nós estamos conversando agora há pouco aqui, Sidney Matrone É impressionante, viu gente? O Sidney fez o primário, na época era o primário Os 4 anos No clube, ó, no clube não No colégio Doutor Carlos de Campos Grupo escolar Doutor Carlos de Campos Grupo escolar Doutor Carlos de Campos Que ficava ali no Pirelli Na Vila Pirelli Exatamente Eu fiz a primeira comunhão na capelinha da Pirelli também O seu palmieiro deve ser O seu palmieiro Do ano que a gente nasceu São poucas as pessoas que a gente mantém em contato ainda E como nós tivemos essa oportunidade eu tive que relembrar Mas você está bem, viu Matrone? O que você andou fazendo? Você andou fazendo, você fez cirurgia plástica, alguma coisa? Não, a gente sempre zelou assim pela parte esportiva Evidentemente sem vícios maiores, né? Para não ter realmente nenhum desgaste E a vida tranquila, familiar Enfim, é uma, vamos dizer assim Uma forma que a gente até aconselha Que os jovens também de hoje possam fazer o mesmo E chega numa idade a gente precisa fazer alguma coisa Ou não deixar de fazer aquilo que a gente gosta No caso do Matrone Ele está assumindo agora a presidência da Oramaçã Com mil planos, né? Eu tenho aqui até um resumo Do que você pretende fazer E a gente conversava outro dia com o Wilson Ambrósio Que foi muito simpático também, veio aqui Que ele é o vice Ele é o vice-presidente de patrimônio É uma turma boa lá, dona Amazã Ele é o vice-presidente administrativo Ele tem atuado muito, inclusive, nessa nossa gestão Fora a gestão que ele também terminou, né? Com um belo trabalho E também agora tem demonstrado muitos interesses E ele realmente aplica toda a capacidade E a experiência que ele adquiriu Aos anos dessa vida dele em Santo André E o Oramaçã é que realmente saiu o premiado com isso Porque a equipe é muito boa É um também que está com as raízes plantadas aqui, né? Todas, inclusive dentro do Oramaçã Ele é um associado desde 1956 Eu sou de 59 Ele é até um pouquinho mais velho De associado com... Puxa, não havia nem nascido nessa época Opa! É, mas a gente vive o Oramaçã E é muito bom quando você tem a convivência Dentro de um clube saudável, familiar, entendeu? Porque, às vezes, até com essa idade mesmo Nós não teríamos a oportunidade de ter um outro, vamos dizer, relacionamento Seja ele social ou esportivo Se não fosse um clube como o Oramaçã O Matroni, e os outros diretores, outros departamentos Têm o mesmo perfil de vocês? Que é um clube sério, né? Eu acho legal isso Não, nós tivemos, assim, a felicidade de escolher Uma que nós não olhamos nenhum lado político Nós olhamos, assim, a escolha foi técnica Pela capacidade de cada um nas suas vice-presidências Hoje, o Oramaçã, ele tem, na sua eleição Ele elege os três O primeiro, que seria o presidente E outros dois vices E os demais são nomeados E nós escolhemos esses Os demais que eu falo seriam em número de seis São seis nomeados E nós escolhemos pelo lado, evidentemente, técnico Não teve nenhum conchavo Não teve nenhum, vamos dizer assim, acerto político Nada, nós escolhemos, realmente, no nosso entender, os melhores Claro que tem muito mais gente capacitada no clube Mas esses que vão agora zelar pelo clube durante esses quatro anos Nós acreditamos que tenha sido uma escolha, realmente, de pessoas conhecedoras do clube E, tecnicamente, falando nas suas profissões, que vão ajudar muito O grande desafio de vocês seria, realmente, a construção desse... A gente fala de estacionamento, parece que eles vão pegar um terreno vazio E pôr uma porteira Não, 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 é um edifício, um prédio É, como o nosso vice-presidente esteve aqui O Ambroso O Ambroso já relatou, praticamente, todos os nossos interesses, assim, do lado patrimonial E o estacionamento é a maior meta Porque nós sentimos a necessidade de atender melhor aqueles locatários E, principalmente, os associados Os associados reclamam muito onde não tem, onde sim... Hoje em dia está difícil você deixar o... Hoje está difícil Eu estava falando agora no Departamento de Jornalismo o número de furtos de veículos também É impressionante Isso é uma preocupação Pessoas que vão lá para praticar um esporte e, às vezes, para uma simples caminhada Eles ficam, como nós todos, ficamos preocupados com os veículos que estão ali fora Hoje é uma importância muito considerada até no campo imobiliário o estacionamento Com certeza Qualquer prédio existente no centro de Santo André com uma vaga de garagem, ele tem um preço Hoje com duas, três vagas é outro preço Então, a valorização, a importância que é dada a um estacionamento é muito grande E nós, no clube, para atender o nosso associado Então, em número de 7 mil, com mais mil que está sendo considerado em venda aí E se projetar os seus dependentes agregados, vão a 23 mil Quer dizer, então, todos eles, ao se dirigirem ao clube Querendo arrumar uma vaga dos arredores, é muito difícil E fora os preços abusivos de flanelinhas e o perigo, evidentemente, dos roubos A pessoa não fica sossegada Então, a gente está esperando que nós vamos apresentar o projeto para o Conselho Deliberativo Esperar que o Conselho... É um desafio, né? É um desafio, é um desafio porque o clube vem merecendo há anos Mas tem encontrado algumas barreiras, até mesmo, eu diria, no projeto em si Porque ali você sabe que aquela área é meio complexa Porque tem ali um... era um lago e foi-se canalizado Eu andei muito de barquinho lá no lago Você vê, então, é, tinha antigas festas venezianas, que na nossa época ali era muito frequentada Aquela piscinona enorme que tinha do lago do lago, que era o próprio lago Então, ali tem... é um estudo muito mais técnico, evidentemente, né? Então, o Aramaçã, hoje, nós já estamos com o pré-projeto e vamos ter que receber a aprovação do Conselho Para começar o projeto de construção, mas... Depois não vai ser só estacionamento, né? Não, não vai ter um aproveitamento no último andar, né? Que no terceiro andar, que vai ter umas quadras cobertas... Vai ampliar o quadro de sócio muito, 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 viu? É, eu acredito que vai atender no aspecto segurança ao associado Porque nos eventos sociais, por exemplo, vem lá o Fábio Júnior, vai cantar, termina duas da madrugada É complicado Mas é verdade, é, isso aí nós podemos oferecer muito mais Quando se procura Aramaçã com aquele belo salão que nós temos, evidentemente, como pioneiro no ABC É um salão referência, assim, em termos de clube Para que nós possamos locar, nós temos que dar um pouquinho mais de condição E algumas, inclusive escolas, já exigem que nós tenhamos o estacionamento Se não tivermos para o ano que vem o estacionamento, eles vão procurar outro espaço Enfim, é uma necessidade atual Para o casal, né? Já de uma certa idade Porque as pessoas vão envelhecendo, ali tem quadras, tem absolutamente tudo E assistir um show, por exemplo, que agora não dá mais porque ele já se foi O Ray Conniff, namorar com a esposa, sair em segurança, é outra história E os eventos fazem parte da história do Aramaçã Sim, e nós estamos nessa gestão, até do Wilson, como na nossa também, nesse curto espaço Nós estamos retornando com aqueles bons shows, entendeu? Nós temos hoje a recuperação social do clube Esteve um pouquinho que, vamos dizer, afastado desses eventos E agora eles estão se tornando novamente realidade Então, nós tivemos aí vários shows, tem outras boas programações Nós vamos ter aí no mês de junho, com uma frequência que nós entendemos que seria Vamos falar até em termos de recorde para esse ano, a previsão nossa Que é a festa junina Uma festa junina, permita dizer, moderna Porque nós estamos, assim, caprichando em todos os detalhes E isso faz com que o público seja presente E, infelizmente, esse ano ainda nós não podemos As pessoas estão ávidas para ter um lugar legal para ir, cara Correto Nossa, mas... Então, esse ano ainda não vamos contemplar esses convidados e associados com o estacionamento Porém, vamos fazer o máximo possível para eles aproveitarem a festa Com certeza E nós vamos fazer o intervalo, a gente continua conversando já já E sempre pensando nas mulheres também Os homens vão lá, tudo para as quadras jogar futebol, jogar índice, jogar aquilo E a mulherada, às vezes, não tem o que fazer Então, precisa agitar essa parte feminina Não, isso aí, com certeza Não, vocês estão sempre preocupados com isso, eu acho interessante Hoje, inclusive, nós participamos na nossa diretoria Com duas mulheres que fazem parte do corpo diretivo E também vamos criar um departamento feminino para que haja as reivindicações das mesmas Porque elas é que sabem os problemas que elas passam Então, vamos ter uma atenção especial, aliás, às mulheres Por que não dizer também? Elas são líderes em todas as esferas aí Que a gente podia falar até camadas sociais e profissionais Então, as mulheres, hoje, elas têm o espaço próprio E no Aramaçã não vai ser diferente Com certeza Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo Já já a gente continua com esse papo gostoso Falando, se você é sócio do Aramaçã, é legal ouvir Os planos do novo presidente, o Sidney Matrone Se você ainda não o é Preste atenção, porque eu tenho certeza Que é um dos melhores clubes que nós temos na região Já já a gente continua O papo está bom demais, gente Até já Atenção, a TV Mais adverte O programa Show Mais causa dependência cultural Já estamos de volta Eu queria mostrar para vocês de casa A simpatia do Sidney Matrone Que me presenteou É presente, né? Opa! Do clube Atlético Aramaçã Olha só que bacana Mais que uma família Mais que um clube Uma família Deixa eu mostrar para essa câmera aqui Olha que bacana Uma agenda muito bacana Eu agradeço muito Pode ficar por aí Essa câmera que eu vou abrir Essa flâmula Eu estou me sentindo aqui o Neymar Que antes do jogo ele troca a flâmula Só que eu não tenho flâmula nenhuma Para trocar para você Olha que legal Fundado em 6 de agosto de 1930 Aí a gente não era nascido também Não, aí não Aí está Vamos com calma também, né, gente Se não, deixa eu falar um negócio Uma história Não, nós temos que ficar no museu lá Não, aliás Lembrou bem Nós temos aí Inauguramos aí no final da gestão do Wilson Um memorial Que nós temos ali várias obras, né E material realmente De várias décadas É muito bonito Se você tiver alguma Dentro, logicamente, do seu acervo pessoal Se tiver que encaminhar lá para o clube Nós vamos com muita honra Você falou uma coisa interessante A gente não guarda as coisas A gente tem um acervo, né Não, porque estava dizendo que existe, lógico, aquele cuidado Como nós temos as carteirinhas escolares Nós temos fotos Tenho todas Alguma coisa relacionada ao Aramaçã Se você tiver Nós podemos, evidentemente Se for o caso, digitalizar Ou fazer o que for possível Muito legal Para poder, logicamente, somar com aqueles já existentes Porque o seu nome é muito considerado Realmente assim seria Muito legal Eu tenho todas as carteiras Caderretas, né Escolares do Duque de Caxias Eu fiz também um ano em São Bernardo do Campo No Colégio Estadual lá de São Bernardo E fiz em São Caetano do Sul também Ali na Baraldi Como é que chama? Instituto Educacional São Caetano do Sul E fiz também na Bernardino de Campos Na Escola Rui Barbosa O curso de Datilografia e Taquigrafia Esse curso de Datilografia eu fiz na época No Matei, com o senhor Edilio Matei Que era uma sumidade em termos de Datilografia E ali era o pai, né Os nossos pais na época faziam o todo possível de encaminhar Vai fazer o curso da Datilografia Que é o futuro Pô, era o fino da bossa, né E fiz inglês também na Coronel Oliveira Lima Ali no comecinho Onde era a Casa Tóquio Um pouquinho mais pra cima O IASG IASG Fiz lá todos os estágios Vamos falar um pouquinho da corrida de rua E o baile de gala É, a corrida de rua tradicional já Inclusive com a parceria sempre Com a Prefeitura Municipal de Santo André Departamento de Esportes Que nos dá todo o apoio No dia 19 de agosto Nós vamos fazer a corrida de rua Tenho a de 10 quilômetros E a de 5 O que às vezes é simplesmente uma caminhada E um evento dessa natureza Ele nos traz aí a presença de 1.500 pessoas até Então nós fazemos lógico o possível aí De manter essa tradição E esse ano não vai ser diferente Vai ter no dia 19 A gente convida não somente os associados Como também convidados a participarem Dessa caminhada ou de 5 quilômetros Ou mesmo a corrida para 10 quilômetros Que ela sai de Santo André Que ela sai do clube Você vai fazer a de 10 logicamente Eu vou fazer a de 5 Eu faço a de 5 caminhando Você como presidente tem que ser o primeiro da fila Eu poderia até fazer Mas se eu tivesse condições Infelizmente já foi essa época Então nós vamos fazer a de 5 caminhando Dando o exemplo Já está bom demais Eu acho que nem de 5 eu consigo Não consegue Só caminhando a gente vai até Você pode até Já é um dos nossos convidados Se puder Muito obrigado Teremos junto essa caminhada É um domingo de manhã A gente espera que seja um dia assolarado Muito bem É logo cedo Que dá para aguentar Olha o trajeto assim por alto Ele faz ali a caminhada Ele vira na rua 24 de maio Sem frente ao Aramaçã Pela travessinha Pela travessinha Depois pela 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 marginal Que é a Carmo Camargo Toledo de Camargo Aquela avenida Que sobe o viaduto Entra na perimetral Aí até A de 5 km De 5 km Ela vira ali Em frente ao McDonald's Ali naquela Na Ipiranguinha Vai para o shopping Todo mundo vai para a lanchonete Aí volta Não E voltamos pelo mesmo trajeto E entra na Aramaçã Está de 5 E a de 10 Eles correm até Até o final da perimetral Fazer a volta O objetivo não é vencer na Aramaçã É competir e travar a amizade E essa corrida Na verdade Ela atrai Outros esportistas Não só daqui da região do ABC Até da capital Enfim É uma Como todas as demais Que são realizadas Em maior nível Logicamente escala Nos estados Sempre tem muita gente participando E é uma corrida Que está dando certo Para que a gente Quando que ela vai ser Dia 19 de agosto 19 de agosto O mês de agosto Darcio É o nosso mês de aniversário Então ali Nós temos vários eventos O baile De gala Que nós assim Dizemos que vai ser No dia 25 De agosto Que eu também aproveito Para lhe convidar Evidentemente Vai ser um evento Que eu diria Vamos dizer assim Mais nobre Para o clube Porque ali Nós vamos ter Sempre a presença De autoridades Nós vamos ter presença Dos clubes Coeirumãos Enfim É uma participação Muito boa No aspecto social E nós Cada aniversário Que temos É uma melhor organização Porque a tendência Sempre é crescer Nos eventos Aliás o peso social Dos eventos De suma importância Para o pequeno empresário Para o médio empresário Para o grande empresário E nós tivemos assim Até mesmo Agora recentemente Através do nosso Querido Wilson Ambrosa Nós tivemos aí A participação Como patrocinador Do CVC Que vai presentear Ou vai sortear Uma viagem de navio Enfim A gente vai ter A gente vai ter Essa oportunidade também Além de crescer É uma empresa tipicamente Santo Andréense Porque se você lembrar A CVC Que representa O Carlos Vicente Cerchiari Que nós conhecemos Até mesmo Já do seu passado E hoje A CVC É uma marca Conhecida Mundial E nós Temos Ou tivemos A felicidade De contar com O patrocínio dela Nessa festa E agora com lojas Em todo o Brasil Sim É uma fortaleza A gente Tivemos já A oportunidade de viajar Também para o exterior E nós Os correspondentes Deles no exterior É de ótima qualidade Então Nós ficamos muito felizes Uma empresa séria Hoje em dia tem que falar isso aí Se é sério Não é sério É sério Pela durabilidade Que essa empresa Já traz aqui Que foi iniciada Nós ficamos muito felizes Aqui no Santo André Por ter uma referência Com certeza Na área do turismo Não é isso? Então a gente Vai ter ela lá Como co-participante E esperamos Também a presença De todos os associados Que não podem Nesse momento Ficar alheio Dessa bela festa Aliás O Brasil todo Principalmente o grande ABC Está ressurgindo Na prestação de serviços Eu acho isso interessante E com as pequenas E médias empresas Também É uma participação Muito ativa As médias empresas E vamos dizer assim O Aramaçã Que é uma cidade Mas também ficaria Numa prestação de serviços Porque o que se presta ali Realmente é uma É o lazer Para todas as pessoas Lá que se dirigem Então Nós estamos dando A nossa contribuição No aspecto social Nós estamos dando Também Em termos de organização E seriedade Na administração Nós temos feito O Matrone Rapidamente a respeito Do grupo de balé O que você tem Novidades no grupo de balé É o grupo de balé Que tem até A professora Silvia Que é atuante Já há muitos anos Conta lá Com um número Bom de meninas E até tem dois meninos Com aulas Com aulas E elas têm Elas têm Tido uma bela participação E acima de tudo Tem atuado Em várias A ser apresentado Em várias cidades Representando Não só Ora Maçã Como também A cidade de Santo André E também agora No dia 12 de junho Elas farão Uma apresentação No Teatro Municipal De Santo André Com a peça Alice no País das Maravilhas É uma peça Que é muito Conceituada Vamos dizer assim E elas vão se apresentar No Teatro Municipal De Santo André Onde também Nós esperamos a presença Não só dos familiares Aliás no quarto centenário Você estava onde? No quarto centenário Você lembra dessa época? Ah eu Não tenho assim Teve uma festança Eu estava na praça Quarto centenário Não Você não lembra Não estou lembrado Não estou lembrado Estamos lembrando Um montão de coisas Mas essa praça Essa festa do quarto centenário Houve uma chuva De triângulos De alumínio Comemorativos A data Eu acho que não devo ter saído Da Vila Pirelli Esses dias Esse dia Se não saiu Ô Matroni Eu queria agradecer Muitíssimo A sua presença Desejar a você Uma excelente administração Leve o nosso abraço também Mais um Para o Ambrosa Para todo o corpo diretivo Dora Maçã Não A gente agradece Falar da saudade Que a gente sente Não só como sócio Quando eu era menino Estive nos jogos abertos De cinquenta e pouco Cinquenta e eu lembro Lá no Del Antônia Lá no Del Antônia Do lado Esse eu lembro Esse você lembra No Del Antônia Como numa fase Que eu andei Eu indo Apresentar Uma seleção de músicas Lá no Jet Music Em nome da Difusora Não é E agora Esporadicamente Que a gente vai Eu fui Não recentemente Com o nosso diretor-presidente Ele foi jogar Um futebolzinho lá Nós fomos juntos Não é Muito bom E eu testemunhei O crescimento Do clube Não é A harmonia Que tem no clube Realmente um clube família É isso É um clube que merece O nosso respeito Eu gostaria de agradecer Logicamente o convite E acima de tudo Convidar todos Que venham participar Da nossa festa junina Que já vai começar Esse final de semana Uma festa Extremamente importante Para nós É agora É agora Nós vamos ter várias atrações De uma Junina É meia É assim Caipira Uma festa Mas só que Nós estamos dando lá Um bom avanço E vai fazer com que Realmente o associado Que lá comparecer Vai delirar Porque nós temos Belas atrações Então gostaríamos Que todos fossem Sidney Matrone Presidente do clube atlético Aramaçã E por hoje Uma boa noite a todos Restem A ver que mora Tchau A ver que mora